Estão querendo provocar o nosso fim De todas as maneiras abalar o nosso amor Eu não vou deixar ninguém tirar você de mim Todo esse preconceito, sentimento, pecador Se as nossas vidas não parecem tão iguais Vai ver é isso que une os corações Tuas maneiras, o meu jeito de viver Vão completando os nossos ideais Vai lá, pergunta pros seus pais Se existe algum mal Se amar alguém assim é um pecado Então pra que nos censurar, eu sei Nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei É bem maior que todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater O nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei É bem maior que todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater O nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei É bem maior que todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater O nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei É bem maior que todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater Estou querendo provocar o nosso fim De todas as maneiras abalar o nosso amor Eu não vou deixar ninguém tirar você de mim Todo esse preconceito, sentimento, pecador Se as nossas vidas não parecem tão iguais Vai ver é isso que une os corações Com as manias, o meu jeito de viver Vou completando os nossos ideais Vai lá, pergunta pros seus pais Se existe algum mal Se amar alguém assim é um pecado Então pra que nos censurar, eu sei Nosso amor tem tudo pra dar certo e vai Nascemos um pro outro, eu sei Tem todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater O nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei É bem maior que todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater Nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei Nascemos um pro outro, eu sei Tem todo preconceito Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater Nosso amor tem tudo pra dar certo e vai nos completar Nascemos um pro outro, eu sei Tem todo preconceito, eu te amo, eu te amo, eu te amo pra bater Nascemos um pro outro, eu sei Mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo